oi 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 filhina tudo bom com vocês são muito bem graças a deus não tem mais de gravar, não tem mais de gravar mas o resto de dia, o resto não ainda estamos 9 e 34 da manhã e ontem eu fui quase 2 horas da manhã que eu tava fazendo aqui maquiagem artística pra variar vou falar o estúdio pra vocês, vocês vão noção como é que tá tudo mas, olha só o que aconteceu que eu fiz já consegui gerar mais de tamanho, eu vou gravar mais hoje mas é isso, talvez eu vou ganhar esse dia sim e aí Música Música Oh, you meant for words to me Oh, you meant for words to me My darling dear, you're never here When I'm in pain, you hide and disappear Like shadows in the atmosphere Charting the stratosphere Yeah, I prayed for you And kept you near And hopes you'd chase away my fears I'm on my own, you made it so And now I'm chasing nightmares I used to run with you to the great big leagues I'll figure when you laugh at me Hope for us because I believe The home is just you and me I thought you were the one for me That's why I give you everything I was you, crossed by the stormy seas Oh, you meant for words to me Oh, you meant for words to me Oh, you meant for words to me Oh, I'm gonna do this on my own No point in blaming you No point in blaming you You did not know Oh, I thought you were the one for me That's why I give you everything I was you, crossed by the stormy seas Oh, you meant for words to me 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 Oh, I'm gonna do this on my own Oh, you meant for words to me No point in blaming you You did not know Oh, you meant for words to me Oh, I thought you were the one for me That's why I give you everything Held you, crossed by the stormy seas Oh, you meant for words to me Oh, reaching for the sun I wonder where you are You are, we are dreaming in the dark We are nothing more than us Search but you'll stay lost É gente, tô tentando assisti um filme aqui O meu pai não tô te fazer barulho da foto Eu tô lançou o Clube dos Wings, sabe? Na Netflix Nossa senhora, deixa eu parar Gente, peguei um pouco de café agora E vou assistir o clubezinho Lançando a Netflix E peguei o café Mas é isso Galera, já são as três horas do tarde já E eu vou arrumar tudo aqui agora Porque hoje eu vou gravar no meu quarto Já vou gravar no street Porque no celular tá com pouca bateria E eu gosto de ouvir E eu não tenho PC Então eu tô levando todas as minhas coisas Lá pro quarto agora Então vamos lá, galera Pelo menos eu gostei de assim gravar hoje Então, let's go É gente, eu vim aqui E o primeiro vídeo finalmente tá pronto E já tem uma pequena baguncinha aqui, ó Ó, pra você ver Eu tô com a roupa Tô gravando isso em pijama e vai Feito de vídeo de YouTube O blogueiro Mas aqui ó, tá tudo assim E eu vou lá tomar banho agora Tirar essa maquiagem Pra fazer outra Então vamos lá Bom, gente Acabei de gravar O último que eu tenho que gravar hoje Mas eu não queria muito gravar mais uma Mas já estão quase oito horas da noite E amanhã eu acordo quatro horas Não vou trabalhar Então é meio complicado Mas eu vou agora arrumar tudo isso daqui Que tá Exatamente bagunçado Até o espelho do meu estúdio Eu coloquei pra cá E vou arrumar tudo isso aqui agora Gente Todo mundo já fez pão Não deveria estar comendo pão Não, tive o preguiço de fazer uma coisa pra comer E eu, gente, joguei tudo aqui Não vou arrumar isso hoje Minha sal Vou dormir A gente queria o negócio do aparelho Mas Eu tenho muito serviço aqui já Vou pegar um pênis pra poder trabalhar E Ainda bem fechando ela agora Tem um pouco de ar aqui dentro Mas vou pôr um filme agora Vou ler um pouquinho Sim, gente Vou ler e conseguir pegar E depois vou dormir Gente, mas esse foi meu domingo Basicamente É o único dia que eu tenho pra gravar Porque eu tô trabalhando ultimamente De segunda a sábado Então O único tempo do tempo É gravar mesmo Piqueagem assim Que eu gosto de comer Artística É no domingo Então Eu acordo e já começo a gravar Ou igual E eu tenho séries pra assistir Que eu tô doida Pra assistir a série Inclusive assisto Eu tô muito boa Mas é isso, galera Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo